Uma equipe de antibombas e explosivos da Polícia Federal no Piauí segue dentro das próximas horas para Fortaleza. Vai se integrar a equipe nacional que cuidará da segurança durante a Copa das Confederações. O perito Arthur de Vasconcelos, chefe do setor de perícias da Superintendência da Polícia Federal no Piauí, coordenará um dos grupos antibombas. Nós estamos encaminhando lá para a cidade de Fortaleza vários policiais, delegados, agentes, peritos, papiloscopistas, escrivães para compor essas equipes e também iremos levar para a cidade de Fortaleza equipamentos que são utilizados nas ocorrências envolvendo artefatos explosivos. Aqui no Piauí esse grupo já foi acionado alguma vez? Nós já tivemos algumas ocorrências aqui em que foi necessário a utilização do material. em particular uma ocorrência que eu destacaria envolvendo o uso de artefatos explosivos para a abertura de caixas eletrônicos, em que nós precisamos utilizar o equipamento, sobretudo o traje, a antifragmentação, para fazer o acesso a um determinado local em que a quadrilha que foi presa mantinha os explosivos e os outros materiais para explodirem os caixas eletrônicos. E alarme em local público, aeroporto, estádio de futebol, alguma concentração? Já atendeu alguma ocorrência? Nós estamos preparados para atender esse tipo de ocorrência. Se elas forem apresentadas, o grupo está preparado para dar pronta resposta.